No encontro semanal, a Sra. Exª, o Presidente da República, informa a Sra. Rua e a Sra. Exª ir a uma preparativa para o orçamento de 2020 e 2021, e de ser uma preparativa, se ir a uma implementação, um plano de recuperação econômica. O orçamento é de 1.497.1 bilhões de dólares americanos. É orçamento para 2020 e 2021. Portanto, não é conta de janeiro até dezembro. O orçamento se gasta depois do orçamento, aprova, promulga. A Sra. Exª 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 Você gasta mais dinheiro ou você gasta bastante? Você gasta mais de cento tal milhões ou não. Você gasta mais de equipamentos, a recuperação, a infraestrutura, a saúde, o selo, o transporte, a comunicação, o subsídio, a transferência para a família. Você gasta mais de covid. Você gasta mais de recuperação econômica de 142 milhões. Depois, você gasta mais de gastos. Você gasta mais de volta, você gasta mais de volta. Depois, você gasta mais de 70 milhões. Você gasta mais de 200 e tal. O salário vencimento, bens e serviços, capital de desenvolvimento, transferências públicas. Isso acontece. E aí, se passe bem na estrutura orçamenta antiga acontece. Primeiro ministro, minha mensagem vai, que agora eu pedi a conversa. Você disse assim? Primeiro ministro, minha mensagem vai, que agora eu pedi a conversa. Saí-do-mandu não, a tua vó, 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 a tua vó... que escolhe o cunha, que determina o cunha para ele. Se ainda, mas o que já fizemos, tomou o seguinteAB e fez a saída, tornando o ciro na nossa casa. As vidas, se tornou o cirobrado, então temos que preparar a minha honra para isso. Por isso o trabalho, temos que fazer isso, fazer o trabalho e fazer o desenvolvimento da questão. Obrigado.